Música Pra que você me trouxe aqui? Pra gente tomar um fico? Não, eu quero que tenha uma conversa séria com você. Esquece, garantia, né? Que eu não vou falar nada pro Rafael, a migera que você é. Sabe que às vezes eu gosto de você? Essa sua forma direta de falar, me poupa um teatro. Se depender de mim, o Rafael... O Rafael, se depender de você, vai pensar exatamente o que eu quero que ele pense. Que o pai dele me obrigou a abandoná-lo. E que agora eu tô sem nada. A família tá perdida e... Tô com pouco tempo de vida. O quê? Essa parte do pouco tempo de vida ficou boa, né? Não, ainda tem mais. Felipe, no leito de morte, falou assim, mãezinha, fala pro meu irmão, cuidar da senhora e da nossa família. Você aluqueceu de vez, né, mãe? Você tá achando que eu vou te ajudar com tudo isso? Não, não tô achando não, tenho certeza. Ou você quer que eu ande falando por aí o que você fez pra ficar tanto tempo internada? Não, mãe. Você prometeu que nunca mais tocaria nesse assunto. Eu não acredito em Deus assim pra não quebrar promessa. Você não faria isso. Pode ter certeza que eu faria, Giovana. Mas eu tava docado de remédio. Foi sem querer. Todo mundo sabe. Todo mundo não. Seu irmãozinho. Você acha que o seu irmãozinho vai ficar do seu lado depois que eu contar? O que eu tenho pra contar pra ele? Eu vou ficar quieta, mãe. Eu não vou falar nada, já te falei isso. Vou fazer tudo o que a senhora quiser. Mas não me engove em nada. Tá? Filhinha, vem cá, me dá um beijinho. Vai. E aí, delícia. Olha só, me dá o seu endereço de novo que eu já chego. É que eu tive um contratempo, mas eu tô já chegando. Ah, tá. Olha só. Isso era bem cheiroso. Tava cheio de fogo. Um abraço. É tanta coisa que tenho pra te contar Olha que coisa cruel não saber amar Tudo bem bom agora, gente? Boa noite. Eu queria falar com o Maicon. Sou eu mesmo. Com você? Sim. Não, é que o Maicon que eu tô procurando, ele usa o nick gostosão de Copacabana. Ele se descreviu bem diferente em você. Todo mundo exagera um pouco, né? Desculpa, mas eu tenho que ir, tá? Tá, mas você me disse que tinha curtido o meu papo, que nós tínhamos afinidade. Eu me disse, mas é porque eu acreditei que você era gostosão. Você tá falando isso porque eu sou gordo? Não, claro que não. É porque eu me senti atraído por você, é isso? É perder a oportunidade de conhecer uma pessoa do bem, um cara bacana, inteligente. Ah, é verdade. Olha, me perdoa. Porque eu prefiro ser algo sincero, entendeu? Eu não consigo ficar com você, é isso? Você vai mesmo ir embora? E os planos de dormir comigo, comer alguma coisa, assistir um filme? Você levou o pé da letra. Ah, então... Já entendi. Ah, pode ir. Só uma coisa. Aquele negócio de que, se não eu lá, ficaria amizade, também errei levar o pé da letra? Não, a gente pode ser amigo. Não fica, cara. Não vou te agarrar nem nada. Tá bom, tá? Tá bom. Filho, a gente decidiu cremar o corpo do Felipe e jogar cinzas no mar como ele queria. Quando é que vai ser isso? Amanhã cedo. Vamos acabar logo com esse martírio. Agora eu quero conversar com você. O assunto é sério. E eu vou para o meu quarto porque eu estou com muita dor de cabeça. Tá. Tá. Pode falar, mãe? Senta. Que o assunto é longo e delicado. Quero te contar a história da nossa família. A história da nossa vida. E quanto, Rafael, você vai ser importante na reconstrução dela. Que coisa cruel não saber amar Agora eu sei que a distância não é nada Porque o amor que está perto não é certo E o que aqui não está não se foi com a distância O amor É maior do que a falsa presença Melhor do que a realidade Eu não acredito que meu pai fez isso. Tive que me esconder. Não podia contar. Mas não vamos deixar a imagem do seu pai. De contas, ele foi um bom pai para você. Não foi? E o que a gente tem sim A ter É no presente No agora Tanto como ter chegado antes Eu poderia ter evitado tudo isso Rafael Vamos somar a morte do seu irmão Eu não tenho mais forças Para cuidar dessa família Tudo que eu mais queria Vamos ter juntos finalmente agora E essa doença, mãe? Não quero falar sobre isso A gente pode procurar um bom médico Um bom médico? Custa dinheiro Aonde é que eu vou arranjar isso? O Felipe tinha combinado, inclusive Que ia manter com a sociedade Um amigo, essa história do restaurante E vender esse apartamento Mas Toda essa tragédia E agora Acabou Tô na sua vida Peraí De jeito Sem loucura Mas se a gente quiser ficar junto Pode dar certo Que jeito, né? Rafael Ninguém sabe que o Felipe tem um irmão gênio Você vai se passar pelo Felipe Você vai assumir a identidade do seu irmão Você é legal Você é divertido Você é bonito Mas é Porque não Tá, cara Mas sem emagrecer O quê? Se eu perder peso Sem emagrecer Tu fica comigo? Mas não é só assim Tá, ó Você me dá um tempo Eu perco o peso Depois tu fica comigo Tá Mesmo? Ok, mesmo Combinado? Combinado Tá bom Vamos lá Você tem noção do que você tá pedindo? Me passar pelo Felipe Eu sei que é loucura Mas a gente precisa sobreviver Eu conversei com o Andrade Ele me contou Que até pra traficante você tá devendo Mãe O Felipe já tinha decidido Ia vender esse apartamento E romper com a sociedade Se a gente for colocar isso no inventário Vai demorar muito E eu não tenho esse tempo de vida Isso é loucura demais Ninguém sabe de vocês Vocês foram registrados por sobrenomes diferentes É só você se passar pelo Felipe Há algum tempo Uns dias Até convencer todo mundo Que você quer ir embora comigo E por isso vender o apartamento E romper a sociedade Ainda tá aqui Digamos que eu Esqueci minha mochila na casa de alguém Que eu não posso voltar pra ver Ah, que foda Isso aqui é ajuda? Não, deixa demais O problema é que eu tô Bem longe daqui Tô sem né Sendo documento Pra não falar sem dinheiro Bora, vai Eu te levo lá Sério Sério? Sério? Sério mesmo? É sério? Vamos O cara tá aqui Que eu tenho você Que eu tenho você Que confusão Eu não teria coragem Mas o seu irmão não teria Ele faria isso pra você Eu tenho que pensar antes Vamos enterrar ele primeiro É muita coisa na minha cabeça Já basta aquele cara Que entrou aqui Cara? Que cara? É, eu não sei Tal de Matheus Ele chegou no quarto Me agarrando Matheus? O cara do telefone? Que telefone? Não, coisa minha Agora Esse Matheus Ele era namorado do seu irmão Namorado? É Além de tudo O Felipe era gay Isso ele não contou Vergonha, né filho? Quem vai querer se expor Uma manhã dessa? Eu preciso pro quarto Você não quer ajuda Pra pegar as coisas lá em cima? Não Não precisa Eu Se não fosse você Eu nem sei como Eu ia voltar pra casa Hoje Esteira, isso Ah Não vai ser a nada Eu que tenho que Te agradecer Pela carona Tem que agradecer Nada não Olha só Eu não sei O que está acontecendo com você Mas de coração Eu espero que as coisas melhorem Tá? Obrigado Resumindo a ópera Já que você foi Tão gentil É que Eu só queria encontrar Alguém que gostasse De poesia De cachorro De cinema De boa música Então vamos lá Poesia Sério? Alguma especial? Tem Uma que eu gosto muito É assim Não procure alguém que te complete Complete a si mesmo E procure alguém que te transborde Uau Sabia que hoje eu ia Eu ia recitar um poema Pra uma pessoa que eu amo muito Mas Acabou que não deu Qual? Amo como Quem ama o amor Não conheço nenhuma outra razão Para amar Se não Amar O que queres que te diga Além Do que te amo Se o que quero dizer É Que te amo Fernando Pessoa Ah oui J'ai de la chance De pouvoir Me réveiller E se Donner dimanche Te voir A me Corte A me Hum Mateus Ferreira Mateus Ferreira Acho que eu já ouvi esse nome antes Mateus Ferreira Figura Há mais de seis anos Como um dos empresários Mais ricos De Brasília Dono de empreendimentos Em diversos setores Jurísticos e culturais Do país Divide a sociedade Com sua Ó Yolanda Ferreira Que se divide Entre Paris E as visitas Que faz ao neto Regularmente Quer dizer Que o Felipe Tinha nas mãos Uma das maiores Fortunas do Brasil E morreu Sem deixar um tostão Para mim Para mim Isso muda tudo Já passou Pássaro Em nossa pele Marcas de batom Mergulho Mergulhe nesse incêndio Porque acordar Justiça pra quem ama E aí Love me Leave me Let me Vista Qualquer fissa Eu tenho Tudo à vista Um tipo de herói Viril Pretensiosamente Atordoados Temos samba e pecado Ombro a ombro Peito ardil Qualquer maquinaria Tem efeito bom Um movimento certo Junto a sangue e som Teremos teoria Energia e caos A dimensão perdida De uma É o seguinte Rafinha Olha só Eu tô aqui Amanda Dajussara Sabe quem é né Mulher do Pereira Que te prestou dinheiro Então Ela também Que é a minha cabeça E ela mandou eu Vim pra cá Pra ó Ficar de olho em você Tá trabalhando pra eles agora Pô Eu tenho que pagar Minhas contas né Você era meu amigo É Eu era mesmo Seu amigo ó Mas aí pra sobreviver né Eu tenho que ser seu inimigo agora O que isso quer dizer? Isso quer dizer Rafinha Que se você Tentar fugir Tentar ir pra algum lugar A Layla Lá em Brasília Ela vai pagar as consequências Você sabia? Sua família Sua irmã Sua irmã Enfim A família né Tem muita gente Dependendo de você agora Cara Você fala Dos seus novos amigos Que eu vou pagar centavo por centavo Até o último Porque eu não vou querer ver essa corda nunca mais Eu tive você Fica alguém aí hein Ó Eu tenho a força do tempo e do vento A voz e a luz da razão O que é de vera eu ponho de pé com a intenção do trovão E o Felipe? Alguém tem notícia dele? Que eu liguei o dia todo e ele nada? Ih ele tá numa loucura só com esse negócio do restaurante Ele e o Egidio e o nosso estão picados Gente Que ideia de giri com esse restaurante Eu não falei nada pra eles porque eles iam falar Ai que energia negativa Você não quer que dê certo Mas na verdade É que ninguém vai sair de casa pra comer comida delga Ucraniana Gente Eu não falei assim Abra a mente Vai ser incrível Os meninos vão trazer pro Brasil coisas de cardápios Que são super conhecidos lá fora Que a gente não tem aqui É inovador Inovador é É Mas é ruim Ai que preguiça de você Preguiça né Também tô com preguiça É Érica Você também tá com preguiça? A blusa larga pra esconder a pancinha Clarice minha pancinha tá ótima Amor Sem querer concordar Mas já Não calma Calma Não Concordando só um pouquinho Eu acho que assim Lá no fundo A Clarice tem Um milésimo de razão Vamos parar com isso? Falar de outra coisa Que eu não gosto de falar de peso Parou? Parei Parei É só porque assim Se eu não fosse amiga de vocês Não soubesse que vocês namoram E que não é possível Eu podia jurar que você tá grávida Tá doida Clarice? Doida não Eu só tenho minhas teorias Mas eu não vou falar nada pra ninguém Porque né Ninguém perguntou Eu vou ficar de intrometida É E que teorias? Pois agora eu quero saber Vamos lá Vim com Você não começou? Então você termina Quais são as teorias? Fala Você é louco Você vai mandar esse garoto embora Qual o seu problema? Você é maluca? Eu Fernando Você é chata demais Você é fernando em paz garota O que vocês querem que eu diga? Que não tá certo Que eu tô errada É isso Eu não vou dizer isso Eu preciso dos dois E os dois precisam de mim Vocês sabem disso Assim todo mundo lhe é dinheiro E é feliz Simples Olha Eu não podia esperar Outra posição sua Fernando Realmente Eu sei que aqui é uma agência erótica Mas até putaria tem limite Você escutou o que eu disse? O Breno recrutou um garoto De 16 anos 16 anos É como falado com o Fernando Olha só Querido Deixa eu te perguntar uma coisa Dando dinheiro Isso é o que importa Isso é business Business Ó Manei E dando alguns anos de cadeia Será que importa pra vocês dois? Ai Luísa Qual é o problema De termos uma outra aqui? Você sabe que é isso que dá dinheiro Exato Todo mundo quer um time Isso é fetiche Entendeu? Falta tudo Dessegurado o time Isso desperta tesão Sabe? Tesão nas pessoas Isso é pedofilia Ah não Não ensagera a mesa Vou parar com isso Aí a gente também pode dar um jeito Né? Pô Hoje em dia qualquer um Falsifica identidade Quantos comendos de 18 Quantos Passaram por aqui Nós Fizemos justa grossa Eu não vou compactuar com isso Não é o meu trabalho Aliciar menores É apenas fotografar Então continua fazendo o seu trabalho Entendeu? E não se intromete no trabalho do Breno Cada um fica com o seu Uma boa E é feliz Ok então Ok Que fique bem claro Que eu não tenho nada a ver com isso E quando der merda Vai sobrar pra vocês dois Adianta Breno A gente tem foto pra fazer Tá bom gente Vamos mudar o assunto A Renatinha tá ficando nervosa Eu odeio quando você me chama de Renatinha Que isso Mais amor Vamos encerrar esse papo das garotas aqui Senão vocês vão acabar brigando Na verdade não Acho que a gente não precisa brigar Porque quem não deve não teme né Erika Ô Clarice O que você tá sabendo que eu não sei Renata Você vai sinceramente acreditar nessa louca? Eu voto e apoio num teste de farmácia É rápida, é eficaz E aí a gente prova que eu sou louca Não é isso que vocês querem? Tá Como parece Aonde você quer chegar com isso? Eu quero chegar Num lugar bem específico Pra te provar que seu amor com ela Tem a mesma sua identidade De um algodão doce Gostosinho, gostosinho Mas acaba rápido Na minha primeira teoria Ela e o vinho Nesses encontros que você não vai Acabaram tendo uma noite de amor Relembrando os velhos tempos E ela me gravidou Não é isso Erika? Você tá da minha casa Por favor Sai Sai da minha casa Calma amor Olha só Espera Espera Não Não precisa disso A gente vai agora na farmácia Compra essa porcaria desse teste Espera Na cara dessa aí Pronto Tudo resolvido Tá bom assim? Tá ótimo Enquanto vocês vão Eu posso trocar o mate Por um vinhozinho? Ai Que hora de suportar Sai, sai, sai Sai da minha filha Da minha casa Calma amor Ela ainda precisa tudo isso O que é isso? Se você tá procurando o Breno Ele tá se arrumando Pra fazer umas fotos E o Fernando saiu Mas volta logo Não, tudo bem Eu espero Eu não tô com pressa É Quando eu tinha a sua idade Eu também não tinha pressa de nada É que eu tô com o dia livre hoje Eu não tive aula Ah não Que legal Você tá estressada com alguma coisa? Estou Muito A começar pelo fato De estar diante de 16 anos Que está achando o máximo Fazer fotos pilado E nem imagina Que isso vai cobrir A comida dele depois Mas eu não tô achando o máximo Mas eu duvido Que você ache legal Ser uma fotógrafa E ficar fotografando Gente pelada Gente, então vamos fazer o seguinte Eu vou na farmácia Compro o teste A gente resolve isso rápido Nada se fizer isso Renato Tá tudo acabado Então a gente tá E aí Renatinha Vai amarelar? Parece na boa Eu acho melhor você ir embora Só o Felipe mesmo Pra te aguentar Só porque eu falei a verdade Tô tentando abrir teus olhos Eu tenho que ir embora? Quer saber? Não sei se ele é assim mesmo Amor de hipocrisia Não é pra mim não Nem amizade Viu Renata? Tchau 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 Pai Yuri O negócio é o seguinte A partir de agora Você tem que andar Com essa identidade na mão Entendeu? Ela é falsa Mas ela testa que você tem 18 anos Precisamos se por acaso Alguém bater por aqui Se alguma coisa Não, o Breno já me passou tudo Ele falou que é comum Nessas agências ter gente Com mais de 20 anos Fazendo o papel de mais jovem É Mas no seu caso Você é um garoto de 16 anos Fazendo um garoto de 16 anos Mas ninguém precisa Ficar sabendo disso E é o que vende Não, mas eu quero fazer as fotos Eu preciso do dinheiro também Ótimo Esse vai ser nosso limite do mês Eu vou mesmo precisar de carne nova Quem sabe assim Você não começa a Gravar as cenas também Ok E quando eu começo? Fala aí, cara O esquema é o seguinte aqui O site Tem várias exceções Fotos, filmes Contos eróticos Vídeo amador Entendeu? Mas o que mais rende E dá sucesso São as cenas de sexo Que a gente faz E exibir uma vez por semana Eu sou tipo como se fosse Sei lá O astro da parada Entendeu? Tô aqui há um tempão Mas Viver só como ator é complicado Por isso que eu ganho um extra aí Arrumando uma galera Pro Fernando Fernando é o dono de site Isso aí E aquela garota? Quem é? A estressadinha? É a Luísa Ela é fotógrafa aqui do site Ela faz tipo foto Making of Na verdade é o seguinte Ela e o Fernando São primos e sócios Então assim Eles tem que se aturar Para poder ir a parada Funcionar aqui Tá E onde eu entro nisso? Porque as fotos Eu vou fazer Quero fazer filme Para ganhar mais dinheiro Cola comigo Eu te ensino O caminho das pedras Para você fazer sucesso Aqui dentro Você vai ser meu parceiro agora A gente vai trazer Uma galera para cá Para bombar esse site O que tu queres que seja Eu vou fazer Se decide Não me ver mais Te compreende Se não queres nascer Eu vou tentar Aunque depois me mora de dolor Assim contigo estaré O que tu queres que seja Esa é a minha condição E eu não posso forzarte A sentir Eu não sou quem manda Em teu coração O que tu queres que seja Esa é a minha condição E eu não posso forzarte A sentir Eu não sou quem manda Em teu coração Em teu coração Eu vou contarte Uma linda história De um estranjero Que se enamorou De uma colombiana De piedra e queña E há pouco tempo Se enloqueceu Porque ela era mala Sim, muito mala Porque ao forastero Ela não soltou Se não o ia sacando Todo o seu dinheiro Que o seu sentimento Se aprovechou O que tu queres que seja Esa é a minha condição E eu não posso forzarte A sentir Eu não sou quem manda Em teu coração O que tu queres que seja Érica Estou esperando uma explicação Por que você não quer fazer o teste? Porque nada não torna as coisas ainda mais difíceis Tá Só me diz uma coisa A Clarice estava certa, né? Você está grávida? Renata Eu não sou idiota Eu tenho notado Que você anda mais sensível Anda chorando pelos cantos Estou vendo que alguma coisa está diferente Clarice Clarice Não foi um dia eu ter se metido assim Em nossas vidas Não vem culpar a Clarice Pelo que a gente está passando Não foi ela que plantou a discórdia E nem a desconfiança Entre a gente Foi você Você está grávida Érica Sinto isso Deixa eu esperar Não Fala nada não Vamos deixar O silêncio fazer a gente perceber A importância desse momento O silêncio fazer a gente Érica Érica A place where the train passes by And her discos don't play Let's go to my That is out of the car And keep on singing a blow Your tongue cut to be brown If you don't go I'm going alone If you don't care I care about you And whatever it goes Querido Rafael Desde que soube da sua existência Penso no meu aniversário com lamento Por não estarmos perto um do outro Acredito em toda a mística e conspiração Que acho que existe em relação ao irmão Gêmeos Só assim para justificar as pontadas na barriga Que eu tenho de vez em quando Deve ser você aprontando e sofrendo alguma coisa Só queria dizer Que neste breve cartão Que um dia Nos encontraremos E teremos oportunidade de saber um sobre a vida do outro O que eu mais quero É que você me Aceitasse do jeito que eu sou Me faria feliz E Acho que dessa forma Te faria muito feliz também Queria ter o poder de realizar Todos os seus sonhos Nesse aniversário Comprei uma edição especial Do filme da noviça rebelde Que eu queria há muito tempo E nunca achava Amo Principalmente uma parte Que ela ensina as crianças a cantar Quando estão tristes em dia de chuva Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque agora eu estou triste E você É a única esperança De ter uma família Um abraço Seu mano Felipe 1º de outubro de 2013 Como você vai Sua mãe Seu pai Por aqui tudo em paz Por aqui tudo bem Ainda bem Deus está do nosso lado E eu me sinto confortado Ocupado Cuidando do brilho Do trilho Do trem Manda pagar seu namorado E botar fogo nessa casa Que eu sei te dar mole As vidas são enormes A situação, como você pode ver Catastrófica Onde você estiver Onde você estiver Te amo A gente tem que perdoar o amor da nossa vida E eu não tenho esse pico que eu tinha Eu te amo, moleque Comecei a te conhecer sem nunca ter te visto Ninguém sabe que você não tem um irmão de ainda Eu amo muito Você vai assumir a identidade do seu irmão Ele sabe que eu disse Tudo o que eu puder Eu vou fazer Onde você vai definir Eu vou fazer Curte o que ele está Tem muita gente dependendo de você, né Paulo? E aí, lindão O poteiro falou que sua mãe não estava em casa E eu subi para pegar algumas coisas E você está vendo esse filme de novo Por quê? Você está triste Aconteceu alguma coisa? Triste? É, você só assiste esse filme Quando você está triste Quando, sei lá, você está na fossa Aquele menino, Matheus Entendeu alguma coisa errada? Matheus? Ô, Rappi, você está bem Você está diferente Cabelo maior Barba Nada Pressão sua Eu sou o Felipe de sempre O que é isso? Legenda Adriana Zanotto